Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de subnáutica para o canal. E é pessoal, esse jogo aqui é muito bonito, né? O link não tá carregando muito bem aqui meu Xbox, né? Olha como é que tá, né? Porque ele não é tão feio assim o jogo não. Mas o meu Xbox aqui não tá renderizando legal, ó. Tá muito ruim a renderização dele, ó. Tá muito ruim, mas muito ruim mesmo. Mas fazer o que, né? Por enquanto é o que tem, né? Lá do outro lado, né pessoal? Me falaram que eu esqueci lá de escanear assim na entrada. Mas é a mesma coisa dessa aqui, tá? É a porta reforçada também, né? Vamos ver ali da gente começar a descer. Só não me lembro por onde que eu desço. Acho que é por aqui, né? E as sementes, essas coisas, eu não vou pegar nada agora, né? Qualquer coisa depois aí. Quando a gente estiver lá pra plantar, tal, essas coisas. Eu posso vir em off, pegar. Tá? Pra tá fazendo aí a plantação, né? No nosso habitat. Primeiro aqui a gente tem que explorar a ilha. Agora vamos só continuar aqui a exploração agora nesse vídeo aqui. E ver se eu concluo agora nesse vídeo essa exploração, né? Uma coisa que eu esqueci de botar, eu ia tentar botar ali em cima agora e eu me esqueci de novo isso. Vamos ver se eu coloco aqui pelo meio do caminho, mais ou menos. Não sei se dá pra colocar fora da água, né? Acho que sim. Se der, eu vou colocar aqui assim na frente agora. Deixa eu descer aqui. Normalmente ali dá pra descer. Deixa eu ver se aqui dá pra subir aqui assim. Aqui. Abrir, né? E o sinalizador. Soltar. Pegar o sinalizador. Ah, aqui não dá pra colocar só dentro da água mesmo, acho, né? Ah, beleza. Eu me esqueci aí no último vídeo de a gente já estar fazendo isso, né? Colocando. Mas tranquilo. Agora a gente coloca nesse vídeo ali, a gente coloca dentro da água, né? Então, já que é só dentro da água que dá pra colocar. Ixi, olha aí. Desse sirizinho. Ai, miséria. Consegui matar. Beleza. Quero ver se eu encontro uns bubos daquele lá, né? Pra gente comer. Eu tô ficando com fome e com sede, né? Vamos lá. Vamos chegar aqui, ó. Isso aqui dá pra gente analisar. Opa. Errado. Olha lá, vem. Desse bicho aí de novo. Morre. Duas. Só mais uma a gente mata, né? Acho que sim. Beleza. Beleza. Aí não incomoda a gente. Tranquilo. Deixa eu analisar essas coisas aqui fora, que eu já vi que dá pra analisar. Canteiro exterior. Canteiro de cultivo externo. Aqui dentro tem alguma coisa. Ó. Fragmento de rifle. Bom, né? Bola. Um de dois. Aqui tem alguma coisa pra analisar, né? Aqui a gente só pega. Isso. Pode ficar bugadão assim mesmo. Não, não era pra pegar. Eu peguei coisa ali agora sem querer. Batata chinesa. Olha, o bicho tá me atacando aqui de novo. Cadê tu? Ah, não vai parar de aparecer desses bichos? Só mais uma a gente mata, né? Matar, senão ele vai ficar incomodando. Não vai deixar eu fazer as coisas. Ah, vai fugir? Beleza. Brank kit médico ali eu tenho, né? Aqui, não tem nada pra analisar. Melarmore. Melarmore. Batata chinesa. Ali tem mais, né? Qualquer coisa eu consumo essas aqui, então. Vou consumir essas aqui que eu peguei, ó. Já recupero um pouquinho ali, pelo menos. E vamos lá, né? Vamos continuar analisando o que tiver pra... Ó, parede aqui, ó. Parede orgânica. Show de bola. Vamos fazer a volta aqui e ver o que tem mais aí pra... Pra gente tá analisando. Aqui nada. Aqui eu só consigo entrar aqui dentro, sim. E vamos sair aqui em cima, né? Escada aí pra gente descer, mas aqui a gente não consegue analisar nada. Vamos lá, né? Tô tentando olhar com calma aqui. Pra não deixar nada pra trás, né? Aqui tem um PDA. Eu tenho que ler ali, né, pessoal? Registro e pau Torgal. Sei que me falaram ali pra eu tá lendo, porque tem coisas aí que é só lendo ali, né? Pra gente conseguir ver dados baixados. Diagramas. Veículos, né? Coral, fauna. Aí, beleza. Depois aí, em off, eu vou tá fazendo isso aí de ver todos ali, tá? Pegar item, a bateria. Ali tem mais um PDA ali na frente. Tô tentando passar e olhar tudo com calma aqui, né? Não deixar nada pra trás. Mais um aqui, ó. Dados baixados. Por aqui eu não consigo passar. Só lá pelo outro lado, lá por fora ali, que a gente consegue ter acesso ali, né? Deixa eu passar aqui pra eu ver isso aqui. Ó, aqui, ó. Aprendemos o domo aí, eu acho, né? A sala multiuso. Aí já dá pra começar a pensar em fazer a base, hein? Agora sim. Ó, lá pelo outro lado, a gente consegue entrar ali e tá analisando lá do outro lado. Deixa eu só dar uma aceleradinha aqui pra gente chegar ali do outro lado logo. Aqui a gente entrou atrás do Siri. Tem mais uma tábula dessa, mais um PDA aqui. E era isso aqui, ó. Acho que aqui não tem mais o que a gente analisar, pelo menos. Tranquilo. Deixa eu pegar a faquinha aqui. E vamos de olho tranquilo aqui, ver se tem alguma coisa pra gente tá analisando mais aqui na ilha. Isso aí não pega nada. Ah não, tem aqui, ó. Fruto Lampião. Mas esse fruto Lampião aí, a gente consome ele ou não? Consumir, hein? 10 de vida dá pouca água, né? A gente tá precisando de água. Mas deixa eu pegar esses dois aqui e já consumir pelo menos a comida ali. A gente já fica tranquilinho. Acho que eu tenho água, garrafa de água eu trouxe. Já tem uma aqui. Posso dar uma de vida ali também, né? Pra dar uma recuperada, né? Começando a anoitecer vai ficar ruim pra gente tá... Explorando, né? Isso aqui serve pra quê? Plantar as condições corretas, uma espécie poderá crescer até amadurecer. Talvez não esteja maduro isso aqui, né? Então por isso que não dá nem pra consumir. Aqui, ó. Árvore bubo, né? Essa aqui eu acho que recupera água. Mais água. Bom, aí sim. Agora sim. Conseguimos recuperar aí o que precisava. Tirei uma foto ali sem querer. Plantar ming. Beleza. Não sei se tem mais coisas aqui na ilha, né? Vou ter que dar uma explorada pra gente... Saber. E dar uma explorada em volta na água também, né? Eu tenho que colocar o sinalizador ainda. Que eu não coloquei, né? Aqui é pedra e tal. Acho que provavelmente capaz não ter mais nada. Mas a gente tem que dar uma explorada pra ter certeza, né? Aqui no meio, não. Acho que aqui nesse meio não vai ter nada. Achei muito bom ali que a gente conseguiu a sala multiuso ali agora, né? E com aquela sala multiuso ali a gente vai começar a fazer nosso habitat, né? Agora a gente já começa a fazer nosso habitat pra gente começar a evoluir, né? É, eu quero fazer a volta por aqui e eu quero colocar o sinalizador do outro lado. Vou entrar na água aqui agora, ó. É uma ilha flutuante. Isso aqui. Só analisar isso aqui já que dá pra analisar, né? Forma de vida alienígena. Flutuador ancião. Olha, essa ilha aqui tá flutuando. Com aquelas coisas ali, né? Tá fazendo a ilha flutuar. Aí, aqui pra gente pegar alguma coisa, acho que a gente tem que mergulhar bastante, hein? Aglomerado de anêmona azul. Não dá pra analisar isso aí. Isso aqui, o que é? Casco de coral. É, porque as coisas aqui é profundo, hein? Cápsula de sobrevivência 19 tá aqui embaixo da ilha, ó. Vai sair só com o submarino e com o submarino melhorado, né? Com isso, com o submarino que a gente tem, não dá pra gente tá indo ali. É, aqui provavelmente a gente não vai tá achando nada aqui, eu acho, hein? Aqui por baixo a gente não vai tá achando nada aqui agora no momento. Deixa eu subir ali, então. Dá uma olhada, botar o sinalizador, né? Por esse lado. Só subir rapidinho aqui. Show de bola. É, aqui só se for nas profundezas ali, né? Que a gente tem que pegar aí. Tá, mas deixa eu vir aqui. Deixa eu ir lá. Glide. Cadê o... O certo dá pra botar direto, né? Mas deixa eu ver aqui, já que... Beleza. Nossa, tá aparecendo pegar o sinalizador. Assim, ó, que eu tô viajando, né? Não é aqui que eu mudo, né? Acho que é... Editar. Acho que é que... Talvez até dava pra colocar na... Larga ele aí. Talvez até dava pra colocar na terra, né? É o que... Dei uma rateada. Sinalizador 2, né? Vou botar... Ilha 2. Ilha 2. Ilha 2. Ilha 2. Fica fácil a gente saber, né? Tem lá a base alienígena. E essa ilha aí, né? Show de bola. Vamos ver se aparece aqui assim pra mim, já. Ilha 2. Só que mudar a cor dela também, né? Onde é que a gente muda mesmo? Aqui. Botar... Vermelho também, né? O contraste vermelho fica melhor aí na... Na água do que... O azul, né? Dá uma caminhada mais aqui na ilha? Dá uma boa vasculhada, ver se a gente encontra mais alguma coisa. Ou não, era só isso aí que ia ter mesmo. E deu, né? Tá começando a amanhecer. Eu acho que, pelo menos, isso aí facilita a nossa vida. Pra tá... Dando uma vasculhada aqui na ilha. E aí eu vou tá voltando em off, né, pessoal? Lá pra outra ilha, pegar o... O submarino. E provavelmente no próximo vídeo... Eu vou tá começando aí a construir aí... Nosso habitat, né? A gente começa a construir nosso habitat. Só vim aqui. Aqui tem mais desse... Dessa árvore bubo. Aqui também. Eu acho que não vai ter mais nada aí pra gente analisar. E o mergulho aqui em volta da ilha é profundo, né? Opa, tem uma caverninha ali, não. Ou é de onde eu saí? Acho que é isso. Acho que é o portal aqui, né? Deixa eu só conferir. Mas acho que é assim. Aqui é o portal, né? Tranquilo. Não tem mais passagem pra lugar nenhum. Não, aqui é o portal pra eu ir embora lá, né? Só tirar a lanterna aqui agora, que já amanheceu. Podemos tirar a lanterna aqui tranquilo agora. Deixa eu dar mais uma olhada pra esse lado de cá. Que eu acho que pra esse lado de cá, que assim eu não... Não vim, né? Deixa eu só vim aqui rapidinho. Aqui, aqui não tem nada. Beleza. Deixa eu só dar uma mergulhada aqui. Desse lado pra ver. Mas não, né? Não tem nada nem nas paredes aqui, assim, ó. E lá é muito profundo, tá? Não adianta nem a gente... Deixa eu assinalar aqui, ó. Se a glide, só pra dar uma olhada. Olha quantos metros a gente já tá, né? Nem enxerga, ó. Nem enxergamos o fundo. Ó. Beleza. Deixa eu subir aqui, que eu não posso morrer aqui, não. Estamos a 200 metros. Como a gente tá abaixo dos 100, o oxigênio consome mais rápido, né? Então deixa eu subir de volta. É bom vim dar uma olhada aqui, né? Só que provavelmente a gente tem que vim com o... O submarino, né? A ilha meio que quebrando aí. Se desmanchando a ilha, né? É, provavelmente esse vídeo aqui vai ficar... Curto, né, pessoal? Não tem muito mais o que eu tá fazendo aqui na ilha agora. Nesse momento, né? Agora eu só tenho que voltar lá pra outra ilha. Pegar o nosso submarino. E a gente está voltando, né? Até a nossa cápsula ali de sobrevivência. Ali, mais ou menos por ali que eu vou tá querendo fazer o nosso habitat, tá? Entre as duas ilhas. Perto da Aurora, né? Eu acho que é o lugar aí que eu, pelo menos, vou preferir estar fazendo, né, pessoal? Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscrevam no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fuuuui!